Música Era uma conclusão já até então esperada, né? Porque a gente sabe a criação que dá aos filhos. No momento que eu solicitei a ajuda da imprensa, naquele primeiro instante, eu já sabia que o Arlington não ia fazer uma situação tão imprudente, até como ele foi acusado de estar mocegando o veículo. Ele não foi criado assim. Então, eu esperava já e agora me sinto muito satisfeito com essa conclusão da polícia. E com essa conclusão do inquérito, só mostra que aquele movimento que foi feito 48 horas depois, lá no Caio de Santa Rita, que os estudantes fizeram, que o modo de movimento não foi acidente, está comprovado, não foi acidente. Então, é uma situação que deixa a família mais confortada para a morte do meu filho. Queria eu estar aqui agora, reunindo vocês, para apresentar ele chegando de um concurso de matemática, alguma coisa desse sentido. está muito orgulhoso de ele ter concluído alguma coisa expressiva. Mas, mesmo assim, estou muito orgulhoso, porque até a última suspira dele, ele manteve o grau da educação que foi passado pelos pais e todo mundo. O meu filho foi taxado de imprudente. Como imprudente? Teve um senhor, que eu não vou nem me reportar o nome, da Urbana, que me parece que ele é presidente, que está em matéria de jornal, que 48 horas, foi 72 horas depois de falecer do meu filho, disse que o meu filho tinha sido imprudente ao pegar o transporte. Eu não fiz juízo de valor de ninguém. Ele também não tinha direito de fazer juízo de valor do meu filho. Hoje está se mostrado ao contrário. Meu filho não foi imprudente. Era mais um usuário de transporte público de Pernambuco, que tentava acessar o transporte público, no qual foi negado e foi penalizado com a moto.